Fala pessoal, João do Beleza, tudo bem com vocês meus queridos? E hoje vamos falar dela, dela, um dos melhores custos-benefícios do lado da NVIDIA Aquela que foi tão criticada no seu lançamento, mas hoje está reinando como uma das placas mais usadas pelos gamers E não é eu que falo disso, são pesquisas Então já deixa aquele teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Mas antes disso, eu queria um recado importante que você deve assistir que ajuda demais o canal Eu tenho um recado muito importante para você ir de casa Essa é a maneira mais fácil, rápida e inteligente de você ativar o seu Windows É aproveitar a promoção de volta às aulas da GVGMAL Os links estão na descrição e usando o nosso cupom de desconto CPGM você ganha 25% de desconto Está esperando o que para ativar seu Windows gastando pouco? A hora é agora, acesse os links na descrição e ative o desconto com o nosso cupom E após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site Digitar SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows E é claro que eu estou falando dela, não poderia ser outra A RTX 4060, exatamente isso Quando foi seu lançamento, um ano atrás Mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano Ela foi uma das placas que teve muitos contras, muita gente falando mal Muita gente dizendo que não valia a pena E realmente, na época que ela foi lançada pelo preço que ela estava na época 2.400 reais praticamente, não era um dos melhores custos-benefícios A gente fez vídeo aqui no canal falando sobre isso também Tem review dela aqui no canal, bem no lançamento Vocês podem dar uma olhadinha, quem acompanha o canal viu esse review Viu nossa opinião sobre ela, tanto que são diversos vídeos e tudo mais falando isso Todas as lives que eram feitas na época o pessoal perguntava Vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? Só que agora o jogo parece que virou, não é mesmo? E não é eu que estou falando isso, são as pesquisas de setembro da Steam Como vocês estão vendo aí na tela A RTX 4060 ocupa o segundo lugar de placa mais usada Perdendo apenas para 3060 Em terceiro lugar vem a 4060 de notebooks Exatamente isso Então o que podemos dizer, cara? Que ela está em ascensão ainda E agora o preço dela se encontra um pouco melhor do que estava lançando Praticamente 500 reais abaixo Tu acha a lotante aqui hoje na casa dos 1.900 reais Antes de fazer esse vídeo eu pesquisei Às vezes algumas promoções por 1.799 Então ela já está num preço muito agradável Chegando até mesmo perto de uma 3060 Que é a mais usada hoje na Steam A 3060 tem modelos por 1.600 e 1.700, 1.799 Então já, tipo, dependendo do modelo que for comparado A 4060 com a 3060 São 100 reais, 200 reais de diferença Ficando muito mais interessante Para quem está montando um PC novo Ou comprando uma placa de vídeo nova Já partir para a 4060 Principalmente devido às tecnologias novas DLS 3.0.0, por exemplo É um deles, né? Dentre tantos outros Então você deve ter muito cuidado Agora quando você está comprando um PC novo Talvez você tenha visto o review dela no lançamento E se você olhar só aquele review daquela Pode ser que você vai comprar algo Que não seja mais tão vantajoso Como é o caso hoje, né? Pegando o guia de compras Que foi feito aqui no canal em março de 2024 Foi o último dia de compras que teve aqui A média de uma 4060 Era 142 frames E a 3060, 121 frames Atualizando para os custos de hoje, né? Botei 1.900 reais a 4060 Ficaria custo por frame de 13,38 E uma 3060, se você pegar ela por 1.600 Ela fica 13,21 o custo por frame Se você pegar uma 3060 por 1.700 Ela fica 14,4 Fica mais caro o custo por frame do que uma 4060 E você não tem as novas tecnologias que você tem na 4060 E não tem o desempenho bruto tão bom Como vocês viram aí nas médias que eu falei Nesse guia de compras lá de março de 2024 Foi feito aqui no canal Tem a tabela com todos os desempenhos Todas as placas lá Quem quiser dar uma olhadinha também É só botar em guia de compras março de 2024 Você vai ter esse vídeo, certo? Então isso aqui é interessante para vocês verem O quanto a gente falou que o problema dessa O grande problema da 4060 no lançamento Era o preço Ela estava com o preço acima Principalmente que tinha 3060 Ti no mercado ainda Ela estava no preço de uma 3060 Ti Na época a 3060 Ti era melhor que ela Então vocês podem ver que nós batemos muito na tecla Que a questão do problema O grande problema dela Era a questão que ela estava desalocada de preço Que na época nós tínhamos uma 3060 Ti 3060 Ti hoje não existe mais nova praticamente Se você achar uma raridade nova E se você achar usada Talvez dependendo do preço Até valha a pena comprar se você é em longas condições Mas na época ela estava no preço de uma 3060 Ti Custando Ela na verdade estava mais cara que uma 3060 Ti Na maioria dos casos Na maioria dos modelos E entregando menos desempenho bruto Essa foi o grande X da questão Não é que a placa é ruim Era ruim na época Agora ela ficou melhorada Não A placa é a mesma Entendeu? Só que agora o preço caiu Então ficou muito mais vantajoso Então você que está comprando PC novo Para fazer um upgrade Já chegou a hora de você cogitar sim Uma 4060 Ti no lugar de uma 3060 Isso é fato Você vai pagar um pouquinho a mais Mas os números mostram aí na tela Menos o custo por frame Ela ainda fica melhor Porque ela te entrega em desempenho bruto Em torno de 20 frames a mais na média Conforme o vídeo que eu falei para vocês ali Eu vou deixar na descrição Para quem quiser dar uma olhadinha também Certo? E falando em placas de AMD Na pesquisa da Steam Infelizmente as AMDs Figuram lá para baixo Aí não temos muita opção de AMD no mercado Temos opções boas na verdade Só que parece que o público Não pega muito AMD ainda Não sei por qual motivo Eu quero saber de vocês aí de casa Quais os motivos que vocês Não comprariam uma placa de vídeo da AMD Se é a questão daquela que eu acho Que pesou muito Antigamente a questão de drivers E as fins Que era muito problema e tal Se a galera meio que se Anojou Sabemos que a NVIDIA hoje Domina o mercado de GPUs Não tenho o que falar Mas agora você tem uma opção boa E essa dúvida aí Vocês sempre cogitam 30, 60, 40, 60, 40, 60i A 40, 60i também Se não me engano a pesquisa Está em quarto lugar Surpreendeu Porque é uma placa de 2.500 reais Está meio desalocada de preço agora Porque Lembra? Lançamento 40, 60i está praticamente no preço Que era essa aqui no lançamento Também caiu de preço Então agora Essa aqui sempre foi A série 60 Sempre foi as placas mais vendidas 760 960 1060 Sempre foi E eu creio que sempre será Porque é a placa MIDI Que tem um bom custo-benefício Sempre E provavelmente Isso vai se repetir Na série 5.000 Que é onde é que todo mundo Está Uh, a 5.090 vai ser um tendel Mas o mercado Onde é que vai aquecer Onde é que vai bombar De venda mesmo Vai ser o desempenho E preço Posicionamento De uma 40, 60 De uma 50, 60 De uma 50, 70 Daqui a pouco Aí sim Que aquece o mercado E é onde está A grande massa Do upgrade Por exemplo Quem tem uma 30, 60 Agora E creio que não vai trocar Agora Não tem lógica Porque trocar Para uma 40, 60 Por exemplo Daqui a pouco Está esperando A 50, 60 Sair lá daqui Meio ano Entendeu Aí sim Fazer o upgrade Aí pode ser Que a pesquisa da China Ano que vem Mude uma 40, 60 Seja topo de nível Porque a galera Que está comprando Placas novas Agora Está querendo uma mid E está indo Para uma 40, 60 Então é isso Que vai acontecer Você que tem uma 30, 60 Só faça o upgrade Agora Se você ir para uma 40, 70 Um tiro acima Não vale a pena Você trocar Para uma 40, 60 É a minha opinião É não ser Vai ter que vender Outra perder grana E botar mais grana Em cima Vai ter mais desempenho Vai Vai ter novas tecnologias Vai Mas creio que não seja Aquele upgrade Que tipo Uou Me explodiu a cabeça Não Agora você vai trocar Uma 30, 60 Para uma 40, 70 Uma 40, 70 Super Aí sim Agora eu creio que 90% Ou mais até Que tem uma 30, 60 Com certeza Estão esperando Uma 50, 60 Deixe nos comentários Se você tem uma 30, 60 Se você não está esperando disso Ou você está pensando Em pagar agora Para uma série 4 mil Quero muito opinão de vocês Nesses comentários Sobre esse assunto Deixe aí Que em breve Eu faço outro vídeo Comentando mais um pouco Sobre isso Mas só para trazer A tona Porque surpreendeu A placa que o pessoal Na verdade No início do lançamento Todo mundo queria Só que ninguém Estava querendo Por causa do preço Até que ela não vendeu Tão pouco não Saíram as vendas legais Essas placas aqui Mesmo com o preço alto Mas agora Ela está em um preço Bem bacana Muito próximo De uma 30, 60 Então você Está montando um PC novo Está cogitando Montar algo novo Comprando uma placa de vídeo nova Não tem nada Ou tem uma placa Muito antiga Ela acabou com uma RX 580 Algum do tipo A 40, 60 Você faz Um ótimo custo-benefício Do lado da NVIDIA Então é isso pessoal Um grande abraço Fiquem bem Nos vemos em breve Valeu Tchau